Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você não é inscrito, basta clicar no botãozinho vermelho ali abaixo, inscrever-se, beleza? E seja muito bem-vindo. Se você curte, não esqueça do like e não esqueça de compartilhar para quem curte tipo de jogos, beleza galera? Bom, vou pedir também galera para que vocês sejam membro para ter muitos benefícios dos canais, como por exemplo, os bastidores, menções de membros em vídeos futuros, vídeos exclusivos para membros, atualizações, tudo que eu fizer, no caso, eu vou sempre publicar primeiro para os membros e os membros vão saber, beleza? Enquanto que os inscritos não, então seja membro e tenha os benefícios, beleza? Bom, vamos começar logo com o vídeo de hoje, sem delongas, né? Eu já estou aqui com o baralho, certo galerita? Bom, o que acontece? O jogo de hoje trata-se, no caso, de como jogar duas cruzes, é isso mesmo galera, duas cruzes, é um jogo bem interessante, deixa eu acender mais aqui, então hoje o jogo trata-se de duas cruzes. Bom galera, o que vai acontecer? Vocês vão precisar apenas de um baralho, tá? Um baralho só já é o suficiente, porém, vocês como sempre vão ter que retirar aqui os dois coringas, tá? Então vocês retiram aqui os dois coringas, que eles não fazem parte desse jogo, beleza? Bom, após feito isso galera, o que vai acontecer? Vocês vão embaralhar, tá? Vão embaralhar bem, e aí gente, vocês vão começar a arrumar a mesa do seguinte critério. Vamos lá, eu não vou pular para que vocês saibam como montar aqui, beleza? Bom, então vai ser o seguinte galera, vocês já vão pegar aqui, ó, já depois de embaralhado, né? Vão pegar a primeira carta e já vão deixar aqui assim, beleza? Então já tem aqui a primeira, tá? Então já vai começar aqui, uma, aí vai ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete e finalmente oito. Bom galera, então como vocês podem ver, nós já temos aqui uma fileira, né? Certo? Uma fileira na vertical com oito cartas, certo galera? Uma, ó, uma tem que ser sempre uma acima da outra, uma acima da outra, uma acima da outra. Vocês já vão entender por que esse critério, certo? E aí galera, quando chegar aqui na terceira, mais ou menos, na terceira carta aqui, vocês vão pegar mais esse aqui, ó, do baralho e vão preenchendo aqui, ó, uma, duas, beleza? E aí aqui vai ser o mesmo critério, ó, uma acima dessas duas aqui, ó, uma e a outra, duas, beleza galera? Bom, então como vocês podem ver, nós já temos aqui a primeira cruz do nosso jogo, certo? A primeira cruz aqui na mesa. Como vocês podem ver, o formato de cruz. Então são oito cartas na vertical, beleza? E quatro cartas na horizontal, formando a nossa primeira cruz, certo galera? Então vamos lá galera, vamos preencher agora a segunda, uma, duas, ó, lembrando que tem que ser sempre uma acima da outra. Acima da outra, ó, três, aí nós vamos botar aqui quatro, cinco, seis. Vou até levar esse marco pra lá galera, pra não ficar aqui, pra não bater com essa aqui. Então nós já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e finalmente oito, beleza galera? Vou ver se eu arrasto mais pra lá, porque eu tô achando que vai bater aqui. Bom, aí o que vai acontecer? Depois de ficar uma acima da outra, as oito cartas, vocês vão pegar duas, ó, uma e duas. Uma acima da outra, ó, já deu um espacinho aqui, tá ótimo. E aí, pra continuar o lado de lá, vocês já vão botar aqui, ó, uma e duas, beleza galera? Bom gente, então como vocês podem ver, ó, nós já conseguimos arrumar, né, conseguimos montar aí as duas cruzes, né, que por sinal é o nome do jogo, beleza? Não tá muito certinho galera, como vocês podem ver, mas o importante é que vocês entendam, né, entendam o jogo. Bom galera, após feito isso, vão sobrar essas cartas aqui do monte, tá? Essas cartas vocês vão usar aqui no decorrer do jogo. Bom, o que que acontece galera? Aqui vai ter que ser como se fosse uma sequência, tá? Então vai ter que ser, ó, tem muitos critérios. Um dos critérios, no caso, vai ser, uma das variantes, vai ser no caso em ordem crescente e em ordem decrescente. Então vamos lá galera, nós temos aqui o rei, 3, o valete, 5, outro valete e 2. Bom, vocês olhando bem, já temos uma sequência aqui, né, que é o 2 ali e o 3 aqui. Algumas variações podem ser feitas combinações assim, outras não, tá? Mas pra deixar o jogo mais difícil, eu só vou fazer variações que tiver, combinações que tiver daqui do monte, beleza? Então vamos lá, vamos comprar nossa primeira carta, ó, é um 3. Bom, como nós temos um 3 aqui, a gente pode usar aquele 2, certo? Então vamos lá, a gente já pega o 2, ó, e põe aqui. Bom, como nós temos o 2 aqui, temos o 3 aqui, certo? Então a gente já pega esse 3, que tá livre. Lembrando que só pode pegar as cartas que estiverem livres, no caso essa, essa e essas aqui. Essas cartas aqui não estão livres ainda, tá? Isso é que torna o jogo um pouco mais difícil. Vocês só vão poder tirar essas cartas quando não tiver mais nenhuma carta sobre elas, entenderam? Então é basicamente assim. Então vamos lá, nós temos o 3 aqui, né, e temos um 4 aqui. Só que o 4 aqui não tá livre, né, o valete aqui tá acima dela, ou seja, ela tá presa. Não pode fazer uma combinação. Sendo assim, galera, a gente não tem o 2 aqui e não tem o 4. Sendo assim, a gente precisa comprar. Então vamos lá, galera, vamos comprar mais uma carta. Olha, agora é o 9, beleza? Bom, nós temos ali livro, no caso, deixa eu ver aqui. Não, não temos livro e o 8. O 8 aqui seria bom pra gente, né, seria necessário aqui pra gente. Porém, o 8 tá abaixo, né, do valete. E aí nós temos o valete, o 5, o 3, o rei e o 7 livre. Como aqui é o 9, não tem combinação, em ordem que seja crescente ou decrescente. Então vamos comprar outra carta. Ó, agora é o 4. Bom, nós temos aqui duas opções, galera. Nós temos o 5 aqui que tá livre e temos o 3 aqui também que está livre, beleza? Então aí vai de cada jogador. Ou vocês retiram essa ou vocês retiram essa. Lógico que se vocês conseguirem tirar essa, vocês vão ficar livre, no caso, a 10 aqui. Se vocês tirarem a 3, não vai deixar nenhuma carta livre, ou seja, a má dica aqui é que vocês tirem uma que dê, faça com que outra carta fique livre. Então eu vou tirar o 5, beleza? Que é o pé aqui da cruz, de uma das cruzes, beleza? E aí o 10 aqui agora fica livre pra uma próxima jogada, beleza? Bom, o que que vai acontecer, galera? Nós temos o 5, né? Agora não temos outro. Aqui é o rei, 3, 7, valete, 10 e o valete. Não temos combinação, temos que comprar. E aqui tá embaçando direto, né, galera? Tô só reparando aqui que a câmera não tá focando muito bem. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o 7. Compramos o 7. Vamos ver aqui qual a gente tem. Bom, não temos também combinação, porque a gente também tem outro 7 ali. Se o 8 tivesse livre, né, poderia ajudar aqui. Vamos lá então comprar outra carta. Ó, agora é o 8. Bom, agora sim, galera. Nós temos o 8 aqui e o 7 ali. Então a gente já vai pegar esse 7, ó. Já preenche aqui, que é o braço ali daquela cruz, né? Da segunda cruz. E aí, galera, com o 7... Pera aí que não tá focando, né, novamente. A câmera hoje tá teimosa, galera. Não tá deixando eu filmar aqui direitinho. Bom, nós temos um 7, né? E aí, galera, a gente precisa de um 8. O problema é que tem um 8 aqui preso e outro aqui também preso. Sendo assim, não tem jogo. Então vamos comprar, né? Ó, agora nós temos o as, que é o 1. Bom, o que que acontece? O as, ele pode ser... Antes dele, pode ser, no caso, o rei. Tá? Ou o 2. Como a gente tem o rei aqui, livre, a gente já pega esse rei, beleza? Então tá aqui, já preenche aqui. Bom, o rei agora precisava do as ou dama, mas não temos o as ou dama que esteja livre, ó. Só temos o 10, o valete, 3, 5 e outro valete. Sendo assim, vamos ter que comprar. Então nós temos aqui, ó, o rei. Mais um rei. Não temos jogo. Ó, a dama. Finalmente apareceu a dama. Bom, com a dama pode ser o rei ou o valete. E aqui nós temos duas opções de valete. Ó, esse e aquele. Tá? Aí vai de cada jogador. É opcional, beleza, galera? Vai de cada jogador. Bom, vou pegar esse daqui mesmo. Esse valete já preenche aqui. Bom, pegando esse valete, a gente tem a opção de pegar aquele 10 ali, ó. Tá? Porque o valete é 11 e aí vem o 10. Beleza? Bom, a gente tem um 10 aqui e novamente duas opções de valete. Aquele e este. Beleza? E se, por coincidência aqui do destino, galera, por incrível que pareça, ambos estão prendendo o 8, o número 8 aqui, beleza? Mas eu vou tirar esse aqui mesmo. Vamos lá. Esse valete. Bom, agora a gente precisa de uma dama, no caso, ou outro 10. Só que a gente não tem. A gente só tem aqui o 4, o 8, outro valete, o 5 e o 3 livre. Ou seja, não tem jogo. Então vamos comprar. Ó, a dama já tem aquele valete ali já reservado pra ela, tá vendo? A gente já preenche aqui. Bom, vamos lá. A gente agora tem o valete, né? Mas não tem o 10 ou a dama livre. Sendo assim, vamos comprar. Bom, 5. A gente precisa aqui, ó. Temos o 4 aqui, ó. Tranquilo. Beleza? Então nós temos o 4. E aqui a gente tem bastante jogo. A gente pode pegar o 3 ou o 5. Tá? Vai de cada jogador. Vou pegar o 5 mesmo. A gente já põe aqui. E aí agora a gente não tem, ó. Agora só tem o 10, o 8 e o 3 livre. Não tem jogo. Vamos comprar. Vamos lá. Agora é o 7. Bom, a gente pode... A opção melhor seria esse 8, né? Porque a gente libera o 9 e tem mais jogo. Então a gente já pega o 8. Tá? E já pega esse 9 aqui, ó. Beleza? O 9. Bom, pegando o 9 aqui, agora a gente tem duas opções. Ou o 10 ou o 8. Lembrando, se tirar o 10, liberta o rei. Se tirar o 8, liberta o 2. Tá? Aí eu vou pegar esse 10 aqui mesmo. Certo? Bom, não tem mais jogo, ó. Porque aqui é 10, rei, 3 e 8. Não tem jogo. Vamos comprar. Ó, agora é a dama. Tem jogo, ó. Por causa do rei. Beleza? Bom, tendo o rei aqui, a gente precisava de um as ou de outra dama. Aqui só temos o 2, o 3 e o 8. Então vamos comprar. Ó, temos o 3 agora. Esse 2 aqui tá livre. Beleza? Então a gente já tem... Como a gente tem o 2 aqui, a gente tem o 3 aqui, ó. Que aí liberta essa carta. Certo? Agora temos o 6 e o 8 livre. O 2 que tá aqui não tá livre. Porque o 8 tá acima dele. Então não pode jogar. Certo? Então vamos lá, galera. Agora a gente só tem duas opções, né? O 6 e o 8. Vamos lá. Ó, 4 não tem jogo. 6 também não tem jogo. Ó, 10. Se fosse o 9, né? Ó, 9. Agora sim, galera. A gente pode pegar esse 8. Tranquilo. Bom, temos o 8 aqui. E aqui nós temos o 6 e o 2. Não tem jogo também. Vamos lá. Ó, 6 novamente. 6. Ó, o as. Bom, como tem o as, a gente pode pegar o 2, né? Que é o 1 e o 2. Agora sobrou pra gente, galera, na mesa, o 6 e o 10. Bom, aí no caso a gente não tem jogo, né? Então vamos lá. 7. Bom, a gente pega aqui o 6, ó. Tranquilo. E a nossa torre tá quase se desfazendo, né, galera? Só faltam mais 4 cartas aí na mesa. Agora nós temos as opções. Ó, o valete e o 10. Tá? Mas aí tem que acompanhar a carta que tá aqui. Então vamos lá. Ó, o as. Não tem jogo. O 9. Bom, o 9 aqui, tranquilo. A gente pega o 10, ó. E aí a gente pega o valete, que é 11. Bom, agora só sobrou duas, só sobraram, né? Duas cartas na mesa. O 5 e o 4. Ou seja, se a gente tirar um 3 aqui, ou um 6, aqui na verdade, a gente vence o jogo. Será que a gente consegue, galera? Vamos lá, então. Ó, a dama. Reis. 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 Ó, 2. Quase, hein, galera. Se fosse o 3. oito e finalmente galera, será que é um seja galera? é um as é um ou seja galera, não tem mais jogo sendo assim galera, a gente não consegue vencer o jogo, por quê? porque ainda sobraram duas cartas na mesa a gente não conseguiu desfazer completamente as duas cruzes beleza galera? bom gente então é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça do like, certo? não esqueça de compartilhar e nos vemos no próximo jogo fui que fui, bye bye, tchau tchau